Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça e venci na vida e não tô a pé, né, né E terceira colou do meu lado pra ver da qual é, é, é Só não se apega que nós tá opaco, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade E ela roça na minha, roça com vontade 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 Vem talentosa, vem, vem E roça com vontade Gostei disso, hein? Vem com o dancioso Eu sou Diego Leite, a pegada é segura Chama! Justo e gravações, empurrando tudo E olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça e venci na vida e não tô a pé, né, né E terceira colou do meu lado pra ver da qual é, é, é Só não se apega que nós tá opaco, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade E ela roça na minha, roça com vontade 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 E roça, 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 vai, roça, roça, vai E ela roça na minha, roça com vontade E ela roça na minha, roça com vontade E ela roça na minha, roça com vontade Chama! Sólio Descarado Prince Estrela Via Produções 759-8118-8638 E na minha, roça com vontade E na minha, roça com vontade E na minha, roça com vontade Obrigado.